Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta, me senta com a bunda Sacar, sacar, vai sacar nessa vagabunda Bota, 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 bota Taca, 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 taca Blogosa taca bota banxico Você tá no movimento, eu vou tacar de balançada Pula, pula, pula pra cima da vara P.T. se vira do Retocan, ela joga bruceta na minha cara P.T. tá pulo, 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 pulo M. Zim uma da cara P.T. t t coola, pula Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Sacar, 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 sacar nessa vaga Se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta vim senta com a bonde Sacar, saca, vai sacar nessa vaga Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na boca Bossa taca, bossa, taca, bossa, taca, bossa, taca, bossa, taca, bossa, taca, bossa Agora você tá no movimento eu vou tacar de balãozada Chara pra pula, 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 pula por cima da vara Chara pra pula, 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 pula por cima da vara O vagão tá tocando, ela vai jogar na cara MD se vai tocando, ela joga, você tá na minha cara Você tá pula, 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 pula por cima da vara Você tá pula, 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 ela pula, ela é boa Era isso que eu queria, então pensa, 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 pensa pra valer Pensa, 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 pensa pra valer Tchau, tchau.